Peraí dois alto Vou chamar o brother que mora aqui do lado Ele é novato Nunca sai de casa, ele só vive trancado Rodrigo, o que você está fazendo? Com esse braço eu lavo os pratos e com outro eu vou barrendo A minha mãe é brava, hoje ela tá no veneno Se eu fizer besteira, ela vai logo me batendo Pode crer, arruma rapidinho, depois cê vem Minha mãe é brava, não dá mole pra ninguém Depois que arruma a casa, vou cuidar é do neném Com esse trabalho todo, hoje mesmo tu não vem Pode crer, Rodrigo tá lascado Criança é pra brincar, não é pra viver como escravo Deixar nos comentários Do serviço de casa, qual é o pior trabalho? O vídeo de hoje é uma parceria do Oxi que viaja com o nosso amigo Rodrigo Mota Do canal Rodrigo Mota TV Deixamos o link do canal dele na descrição do vídeo Para que você possa se inscrever Para mim Para mim